Logo nas primeiras horas do dia, uma operação de forma integrada entre Polícia Militar e Polícia Civil resultou na prisão de três pessoas pelo crime de tráfico de drogas. De acordo com as informações que constam no boletim de ocorrência, os policiais já vinham monitorando esses pontos de venda de entorpecente há vários dias. E no dia de hoje foi desencadeada essa operação, que resultou na prisão dessas três pessoas, sendo dois homens e uma mulher. Inclusive já tem uma ficha criminal extensa pelo mundo do crime. Inclusive, além da prisão dessas pessoas, drogas foram apreendidas, uma arma de fogo, várias munições e vários objetos também foram recapturados. Eles foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil, onde foi confeccionado um boletim de ocorrência referente a essa situação e posteriormente todos eles foram entregues no presídio local. Nossa equipe esteve conversando com o Major França e ele nos deu detalhes dessa ação. É mais uma operação integrada que logramos êxito na prisão de pessoas e desarticulação de uma rede de tráfico. Então, através do levantamento da Polícia Civil e o núcleo de inteligência da Polícia Militar, foi solicitado o mandado de busca em três residências, sendo as residências localizadas no bairro Paineiras e no Alfa Parque. Em uma das residências foram localizadas grande quantidade de maconha, na residência em que se encontrava uma senhora, e também uma arma de fogo calibre .38 e algumas munições. Na casa dos outros dois elementos, que inclusive já tinha passagem pela polícia, foram encontradas algumas porções de maconha, skunk e cocaína. O que ficou levantado nessa investigação é que essa senhora fazia o depósito da grande quantidade de drogas e os demais ficavam responsáveis pela sua distribuição, ou seja, pela venda no varejo. Então, esses dois homens que foram presos já tinham passagem por tráfico de entorpecentes, a senhora não tinha passagem, mas era conhecida por estar no meio do crime também. No momento da abordagem, foi feita simultaneamente as buscas, com o auxílio do nosso patamo, núcleo de inteligência, nossa rádio patrulha do setor e o canil, que são utilizados geralmente os cães, para a localização das substâncias estorpecentes. Então, foi mais uma operação de êxito. Com essa, já são 12 operações, só esse mês, e estamos tendo bons resultados com mais um trabalho de integração. Todos são bem conhecidos da polícia, no bairro, por agirem no crime, principalmente no tráfico de drogas. Não é um grande esquema criminoso, mas são aqueles criminosos que fazem a diferença no bairro. Aqueles que acabam por motivar aqueles pequenos furtos e trocar os usuários por drogas. Então, essas bocas de fumo, como são chamadas, elas incomodam muito a população local e desarticuladas é muito importante para a comunidade. A investigação continua pela Polícia Civil e tudo que estiver contra eles pode ser também informado por meio de denúncia à Polícia Civil ou Polícia Militar. Foi feito esse levantamento, tem informações que a gente não pode passar no momento, mas todas as ligações dela com o mundo do crime foram feitas. Não foi à toa que foi conseguido o mandado de busca, porque tinha elementos que comprovavam que ela tinha envolvimento com o mundo do crime. Apesar de não ter passagem, ela tinha um grande envolvimento e foi deferido o mandado e comprovado. Então, tem informações que não podem ser repassadas no momento, mas com certeza há indícios fortes de que ela tenha um grande envolvimento com pessoas ligadas ao crime, possivelmente presas também. Ela servia como o depósito, a residência dela, como depósito da grande quantidade, guarda de armas também. E os demais passavam a pegar em pequenas quantidades da residência dela para fazer a distribuição no varejo. Então, ela tinha uma função importante nesse esquema criminoso.